Programa Mulher Brasileira Entrevista Segundo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nessa década houve um crescimento de quase 400% na procura de procedimentos estéticos não invasivos. O interesse aumenta principalmente no período de outono e inverno. Vamos saber mais detalhes sobre as tendências plásticas dos próximos meses, né? Conversando com a esteticista Natália Nascimento. Bom dia, Natália. Seja bem-vinda aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia! Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço você parar aí um tempinho da sua manhã para bater papo aqui com a gente, para contar ainda mais, agora já chegou outono, né? E aí o pessoal já começa a procurar os tratamentos estéticos. Sim, sim. E eu sei porquê, né? Mas vamos explicar para os ouvintes porquê que é realmente interessante você procurar esses tratamentos estéticos, ainda mais no rosto, na pele, no outono e no inverno, Natália. Então, no outono é mais procurado por causa do efeito rebote. Geralmente no verão, se você usar um piliquímico, um ácido, em vez de clarear, pode escurecer mais a pele. Porque a gente, na verdade, tem que usar um SPS de 3 em 3 horas, mas muita gente não usa, não repete essa proteção solar. Então, como no inverno não tem tanta radiação, é mais fácil a gente tratar o melasma, um clareamento, um rejuvenescimento através do peeling. E aí tem tratamentos estéticos que são mais recomendados para fazer no verão? Ou realmente todos eles, mesmo os corporais, você acha recomendado fazer outono ou inverno? O que você passa? Não, tem tratamento para a gente fazer no verão, sim. A gente tem que revitalizar muito a pele no verão, porque a gente perde muita água. A gente pode fazer limpeza de pele, revitalização, hidratação. Ah, sim, aqueles mais tranquilos que não mexam com ácido ou com coisas que realmente você precisa do filtro solar, né? Às vezes é melhor evitar mesmo esse tipo de procedimento. Quais as cirurgias plásticas e tratamentos estéticos que mais acontecem nesse período de outono e inverno, já que a gente vai entrar já no outono? Olha, no outono, muita rinoplastia, rinomodelação, lipo de papada, a própria lipo, porque a cinta incomoda muito no verão. Então, no inverno é muito mais fácil de você usar uma cinta, fazer uma drenagem, colocar a cinta de novo. Isso é o que mais utiliza na cirurgia plástica no inverno. E no tratamento estético, a gente trabalha muito com peeling, com microagulhamento, que são tratamentos que a gente pode fazer sem medo no outono e no inverno. Então, você falou, você citou o peeling, né? Esse microagulhamento. Fala um pouquinho sobre eles, quais são as vantagens de fazer esse tipo de tratamento na pele durante o inverno, por exemplo. Então, durante o inverno você pode fazer os dois sem problema nenhum, porque além de não dar o efeito rebote, você consegue se proteger mais. Porque quando você faz o microagulhamento e o peeling, você tem aquela escamação da pele, porque vai retirar toda aquela pele morta, aquela célula morta. Então, você vai sentir menos incômodo, porque o suor, quando você acaba de fazer um peeling, um microagulhamento, o próprio suor, se ele bater na pele, você sente uma leve ardência. E já no inverno não, porque você não transpira tanto. E tem alguma contraindicação em fazer peeling? Tem alguma pessoa que não possa fazer? Ah, gestante, né? A gestante só pode fazer drenagem e se cuidar. É o que eu falo. E o restante, todo mundo pode fazer. E como é que é feito esse tratamento de microagulhamento? Como é que funciona? Porque eu conheço o peeling, esse microagulhamento eu não conheço. O microagulhamento você faz com um rolinho que tem 530 agulhas, mini agulhas, micro agulhas, que você vai passando na sua pele e ela vai dando uma hiperemia. A gente consegue trabalhar com o próprio sangue. Como que eu vou te fazer? É um tratamento mini invasivo, mas a gente consegue um sangramento na pele. Esse tratamento é muito bom para marcas de acne e linhas de expressão. Ah, tá. E que outros tipos de além, que são os mais conhecidos, o microagulhamento é que a gente está ouvindo falar mais agora. O peeling que a gente já ouve falar antigamente era com ácido, aí tem agora com uns aparelhinhos, né? Que você passa também no rosto. Quais são os outros que a gente pode fazer no rosto nessa fase de outono e inverno que você recomenda? Então, agora a gente tem uma máscara de carvão ativada e ela trabalha com oxigênio do ar. Ela consegue hidratar a sua pele em contato com o ar. Ela cria microborbulhas, né? É uma máscara de carvão ativada. Ela produz microborbulhas na sua pele e ela vai fazendo um rejuvenescimento na sua pele, entendeu? Olha que interessante. Mas aí, como é que você faz a máscara, fica um tempo e depois o efeito vai... Fica um tempo. Depois, essa máscara você coloca na pele, com cinco minutos ela começa a borbulhar e ela vai puxando de dentro para fora as impurezas. E nisso a gente pode fazer junto com o detox plantar. A gente coloca uma água ionizada no pé do paciente e da mesma forma que ele vai soltando as impurezas da face, ele vai desintoxicando o corpo. Nossa, gente, que coisa moderna. Aí depois, continua fazendo efeito depois ou é aquele momento mesmo de desintoxicação? Não. A máscara é aquele momento, a gente faz uma finalização para após 24 horas. E o detox plantar, ele funciona até dois dias após a desintoxicação. Olha que legal. Eu já vi matéria sobre esse detox dos pés, né? Achei super interessante. É muito bom. E conta para a gente o seu depoimento das pacientes depois que elas passam por esse... O que elas sentem? Na verdade, o detox plantar eu atendo muito para a área da saúde. As pessoas já estão começando a trabalhar com ela para a área da estética corporal. Mas na saúde a gente trata muito dores no corpo. Eu tenho relatos de clientes que já fez duas sessões, ela inchava muito porque teve uma chikungunya e agora ela não tem mais inchaço. Ela não incha mais e ela não retém mais líquido. Tem clientes que sentiam muita dor na coluna e depois do detox pararam de sentir dor. Olha que interessante. Mas aí também, né, Natália, é interessante a pessoa que passa esse tipo de tratamento porque esse dos pés, né? O seu pé fica numa água e tem um... Um aparelho, né? Um aparelho para ionizar. É um aparelho que tira... E a água vai ficando escura, né? Então vai tirando a impureza do organismo. Também é interessante, vamos lembrar, né? Quem for passar por esse tipo de tratamento, também caprichar na alimentação porque não adianta nada, né? Aí você faz o tratamento desse, paga, caro, não sei se é caro ou se é barato. Para você fazer um tratamento e não comer coisas saudáveis. E também, vamos falar a verdade, também para a pele, né, Natália? Sim. A pessoa às vezes faz vários tratamentos estéticos no rosto, mas não bebe água direito e não se hidrata. Sim, a gente tem que ingerir bastante água por dia. É, a gente tem que lembrar também de... Lembrar do protetor solar, mas olha, as pessoas estão bem mais conscientes, tá? Que bom, que bom. E, Natália, os protetores... Vamos relembrar os ouvintes, né? Eu sei que cada um tem um tempo para você reaplicar, mas a média é o quê? Duas ou três horas? Para você reaplicar? Três horas. Três horas. Pessoas bem branquinhas, vamos colocar de duas em duas horas? Aham. É, porque a gente tem que lembrar, né, gente? Vamos falar de Rio de Janeiro, né? Porque, óbvio, a rádio é ouvida... De duas em duas horas. Então, vamos lembrar sempre de reaplicar filtro solar. E, importante, né, Natália? Nas mãos também e no colo, aqui na região da camiseta, né? Se puder, gente, quem... Corpo todo, mas vamos preferir os protetores solares, os FPS, né? Dermatologicamente testados. Sim, sim. Vamos comprar uma marca legal, uma própria para o corpo, para a face. Vamos fazer um trabalho bem legal que, no final, dá tudo certo. Natália, para fechar aqui, qual é a faixa etária que mais procura esses tratamentos estéticos no outono e inverno? Tem alguma faixa etária? Ou é, agora está todo mundo, homens, mulheres, como é que está? Olha, por incrível que pareça, eu estou atendendo mais homens do que mulheres. Olha só, que legal. Os homens estão se cuidando muito mais do que as mulheres. Que maravilha. As mulheres querem cuidar muito do corpo e esquecem um pouco do rosto. E os homens estão cuidando muito mais do rosto do que do corpo. Olha, que legal. E assim, a faixa etária, de 25 para cima, já está todo mundo se cuidando. Maravilha. É bom demais isso, Natália. É o que eu falo sempre para os ouvintes. A gente tem que cuidar da gente em primeiro lugar, se amar em primeiro lugar. E aí, depois, você espalha esse amor por aí. Porque a gente tem que cuidar da gente mesmo. Se a gente não cuidar, ninguém está cuidando não, né, Natália? Com certeza. Natália, querida, obrigada por contar essas novidades para a gente. É sempre muito bom saber essas novidades de estética. Ainda mais saber que os homens, os meninos, estão se cuidando mais. Quer deixar um telefone ou um site? Olha, eu vou deixar, então, meu contato. Claro. Rio de Janeiro, 21, 96725, 8676. E o Instagram é arroba Natália Nascimento Estética. Legal, gente. Vamos seguir lá, Natália, no Instagram. Segue aí, gente. É, vamos seguir lá. Tem muita novidade lá. É, para saber as novidades. Com certeza. E como eu sempre falo para os ouvintes, qualquer dúvida, gente, temos todas as informações sobre a Natália aqui com a gente. É só escrever para cá, para a rádio, que a gente passa para vocês. Natália, muito obrigada, viu? Uma excelente semana para você, viu? Obrigada a você pelo convite, Vô. Obrigada, querida.